Joga no swing, é JPS, intensidade forzeira, tamo na casa de farra do oeste, ligava na ui Ei brother, cê vai enrolar ela pecando, que tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter estudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, abra as mãos, planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, abra as mãos, planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê vai enrolar ela pecando, que tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter estudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, abra as mãos, planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, abra as mãos, planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Alôzão, meu parceiro, Lickinho Divulgações Fato em Divulgações Para o Fato Aécio, minha Fato Aécio, minha Marca de calor da mão lá do interior Mas que mora na cidade procurar melhores Conheci um amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Aí começamos a morar, aí nasceu o amor Aí o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você conta o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti do amor Aí o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você conta o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Falo, Fato Aécio, meu parceiro, meu parceiro, Lickinho Divulgações Era morador do sertão Não se preocupe, nega, desisti, não vou Aí o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você conta o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Eita menina, essa é a composição, viu? Deus abençoe, não vou É pra tocar as paredes, não vou A composição, meu manja, desiste Mas é pinga, desde imbecilho, todo mundo tá animado E eu bebo, e eu bebo É muito álcool com a gente pra beber sem ficar bebo E bebemos Mas é pinga, desde imbecilho, todo mundo tá animado E eu bebo, e eu bebo É muito álcool com a gente pra beber sem ficar bebo E bebemos Olha que a banda tá tocando Tá todo mundo gravado Fizemos a rodinha E todo o bebo é gaiato Vem assim, ó E quando passa um ano novinho A gente grita Deus abençoe Que coisa mais linda E quando passa um ano novinho A gente grita Deus abençoe Que coisa mais linda Eu disse Deus abençoe Deus abençoe Essa traseira linda Que você tem E Deus abençoe Deus abençoe E a comissão de frente Ai meu Deus Deus abençoe Deus abençoe Essa traseira linda Que você tem E Deus abençoe Deus abençoe E a comissão de frente Vai matar, viu? É pinga, dede, vencê E todo mundo tá animado E eu bebo E eu bebo É muito água Pouca gente pra beber Sem pinga, bebo E bebendo Mas é pinga, dede, vencê E todo mundo tá animado E eu bebo E eu bebo É muito água Pouca gente pra beber Sem pinga, bebo E bebendo Olha que a banda tá tocando Tá todo mundo travado Fizemos a rodinha E todo bebo é gaiato Enquanto passa um ano novinho A gente grita Deus abençoe Que coisa mais linda Enquanto passa um ano novinho A gente grita Deus abençoe Que coisa mais linda Eu disse Deus abençoe Deus abençoe Essa traseira linda Que você tem E Deus abençoe Deus abençoe E a comissão de frente Ai meu Deus Deus abençoe Deus abençoe Essa traseira linda Que você tem E Deus abençoe Deus abençoe E a comissão de frente Vai estourar menino Fábio Fábio de um garçante Eu passei Ei que eu só lhe ferei Essa é a composição Essa é a composição Que você tem Eu sou linda E o dia vai pegar Vim de semana chegou A festa é lá em casa Já convidei a morena A lourinha e a ruiva A menina toda louca Doida pra acertar Na mesa tem o whisky Red, lady, biode E pra que a menina Fica louca O som do paredão Tocando a pisadinha Elas vão para não Que a menina Fica louca O som do paredão Tocando a pisadinha Elas vão para não E elas fazem assim E a morena vai sentar A lourinha vai quicar E a ruivinha bate Bate o rumo por cima A morena vai sentar A lourinha vai quicar E a ruivinha bate Bate o rumo por cima A morena vai sentar A lourinha vai quicar E a ruivinha bate Bate o rumo por cima A morena vai sentar, a lourinha vai ficar e a ruvinha bate bate o rumo por cima E a semana chegou, a fecha é lá em casa Já convidei a morena, a lourinha e a ruiva A menina fica doida, doida pra jantar Na mesa tem o uísque, é de leite, é de paque E a menina fica louca, o som do paredão, tocando a pisadinha, elas não param não E a menina fica louca, o som do paredão, tocando a pisadinha, elas não param não E elas fazem assim E a morena vai sentar, a lourinha vai ficar e a ruvinha bate bate o rumo por cima A morena vai sentar, a lourinha vai ficar e a ruvinha bate bate o rumo por cima A morena vai sentar, a lourinha vai ficar e a ruvinha bate bate o rumo por cima A morena vai sentar, a lourinha vai citar e a ruinha bate, bate o vovô por cima Deve passar ali onde tá bem Da linha não vai apagar Agora mais um assim menino Mais uma composição É só pra paixonar os orações Mandei mensagem no whatsapp pra ela Foi tudo bem, mas não me escondeu foi nada O que tá fazendo de bom que não me escondeu O que por favor responde, o que tá falando, o homem que te ama E me mandou um emoji e uma carinha unizada Eu tô falando sério, se não acredita, deixa eu te mostrar Eu tô falando sério, se não acredita, deixa eu te mostrar Vamos marcar pra sair, que eu te mostro o que é amor Se não quiser sair, eu deixo o tempo achar que eu te amo de verdade Vamos marcar pra sair, que eu te mostro o que é amor Se não quiser sair, eu deixo o tempo achar que eu te amo de verdade Que eu te amo de verdade E aí, e aí, e aí, e aí, que eu te amo de verdade É pra tocar as paredas Mandei mensagem no whatsapp pra ela Foi tudo bem, mas não me escondeu foi nada O que tá fazendo de bom que não me escondeu E por favor responde, o que tá falando, o homem que te ama E me mandou um emoji e uma carinha unizada Eu tô falando sério, se não acredita, deixa eu te mostrar Eu tô falando sério, se não acredita, deixa eu te mostrar Vamos marcar pra sair, que eu te mostro o que é amor Se não quiser sair, eu deixo o tempo achar que eu te amo de verdade Vamos marcar pra sair, que eu te mostro o que é amor Se não quiser sair, eu deixo o tempo achar que eu te amo de verdade E aí, e aí, e aí, e aí, que eu te amo de verdade E aí, e aí, e aí, e aí, que eu te amo de verdade Joga o solinho Composição Lando da música é homem que te ama E aí, J.S. Intensidade a todos Claudinho, Velvação Essa é a composição menina, é J.S. Intensidade do Roseto Essa é o lançamento pra novinha safadinha E tão tudo na brisa doida pra perder a linha Descendo até embaixo, mostrando a calcinha Me deixa louca de tesão quando desce até o chão Essa é o lançamento pra novinha safadinha E tão tudo na brisa doida pra perder a linha Descendo até embaixo, mostrando a calcinha Me deixa louca de tesão quando desce até o chão Já não descendo, não tô tá indo Quando eu bato com o bumbum e rebolo não aguento E desce, 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 desce Safadinha vai batendo e fregando E o bumbum por cima desce, desce, desce Safadinha senta por cima e dá Aquela gemidinha desce, desce, desce Safadinha vai batendo e fregando E o bumbum por cima desce, desce, desce Safadinha senta por cima e dá Aquela gemidinha Olha o suíço na pesão Olha o piseiro Essa é o lançamento pra novinha safadinha E tão tudo na brisa doida pra perder a linha Descendo até embaixo, mostrando a calcinha Me deixa louca de tesão quando desce até o chão Essa é o lançamento pra novinha safadinha E tão tudo na brisa doida pra perder a linha Descendo até embaixo, mostrando a calcinha Me deixa louca de tesão quando desce até o chão Eu já descendi, porque eu quanto aí quando eu bato em um bumbum E rebola eu não aguento E desce, 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 desce Essa Fadinha vai bater no vegan, o bom bom por cima Dessa fadinha, você tá por cima ainda Aquela gemidinha Desce, 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 desce Essa Fadinha vai bater no vegan O bom bom por cima Dessa fadinha, você tá por cima ainda Aquela gemidinha Bora meu parceiro, barra do ar Pra apaixonar Amor está na hora da gente voltar E não dá certo se de lá ia ficar A minha vida não tem graça sem você Minha linda, minha amada Já procurei um beijo melhor que você O seu sorriso foi desenhado Meu Deus, eu vou fazer de tu pra te mostrar Minha menina, minha menina Eu disse volta E volta pro bateu, volta Que eu estou sofrendo, volta Me doa tudo que eu te fiz de volta, amor Quando chegar a hora eu vou procurar Sair pela cidade e te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Me diz que tá com saudade, não quer mais saber Farela me escuta, eu amo você Tão com saudade Tão com saudade Volta ser minha metade Olha meu sorriso Amor está na hora da gente voltar E não dá certo se de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Já procurei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tu pra conquistar Minha menina, minha menina E volta E volta pro bateu, volta Que eu estou sofrendo, volta Me doa tudo que eu te fiz de volta, amor Quando chegar a hora eu vou procurar Sair pela cidade e te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Me diz que tá com saudade, não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tão com saudade Tão com saudade Volta ser minha metade Tão com saudade Tão com saudade Tão com saudade Volta ser minha metade Música Composição, EJS, intensidade com o Rosê Só eu e ela no quarto fazendo sexo bolário Do jeito que ela gosta eu boto pra dar prazer A novinha só peguinha me ligou, disse que a noite ia me ver Olha que a novinha gostou, já tá querendo mais Falou pra mim, já de você é demais A novinha gostou, já tá querendo mais Falou pra mim, já de você é demais Vem novinha, tu camozinho, novinha, tu camozinho Então vem cá que eu faço sozinho Tu, tu, tu quer a mozinha, tu, tu quer a mozinha Então vem cá que eu te dou pra sozinho Novinha, tu, tu, camozinho, novinha, tu, camozinho Então vem cá que eu faço sozinho Tu, 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 é a mozinha, tu, 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 é a mozinha Então vem cá que eu te dou gostosinho Só eu e ela no quarto fazendo um sexo bolado E vê que ela gosta eu boto pra dar prazer A novinha só peguinha me ligou, disse que a noite ia me ver Olha que a novinha gostou, já tá querendo mais Falou pra mim, já de você é demais A novinha gostou, já tá querendo mais Falou pra mim, já de você é demais Vem novinha, tu camozinho, novinha, tu camozinho Então vem cá que eu faço sozinho Tu, 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 quer a mozinha Tu, 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 quer a mozinha Então vem cá que eu te dou gostosinho Novinha, tu, camozinho, novinha, tu, camozinho Então vem cá que eu faço sozinho Tu, 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 quer a mozinha Tu, 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 quer a mozinha Então vem cá que eu te dou gostosinho Música O meu esporte é vaquejado, uma paixão que me dão moço Sou vaqueiro, bom de carne na capa, fazendo amor Todo mundo fica louco, quando chego no meu carro Cavalo no revoque, o carro tá lotado E de cima do carro eu boto algo em estoque Estoque de cachaça que eu guardei lá no revoque Bora tomar e dar virote Chego na vaquejada, tô bebendo, tô bebendo Em cima do cavalo, tô bebendo, tô bebendo Mulherada do lado, tô bebendo, tô bebendo E se eu derrubo o boi na faixa e eu bebo mais Bebo na vaquejada, tô bebendo, tô bebendo Em cima do cavalo, tô bebendo, tô bebendo Mulherada do lado, tô bebendo, tô bebendo E se eu derrubo o boi na faixa e eu bebo mais É o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta De mulher vaquejada e pioca É o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta De mulher vaquejada e pioca É o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta Tem mulher vaquejada e cioca É o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta Tem mulher vaquejada e cioca Bora chamar na voz Polição é um manjar e os três O meu esporte é vaquejado, uma paixão que me dão boa Sou vaqueiro, moro de canina, com valido amor Todo mundo me cantou, quando eu chego no meu carro Cavalo no revoque, o carro tá lotado E ensinando pra rebota com o estoque Estoque de cachaça que eu guardei lá no revoque Bora tomar e dar virote Chego na vaquejada, tô bebendo, bebendo Em cima do cavalo, tô bebendo, tô bebendo Mulherada do lado, tô bebendo, tô bebendo E se eu derrubo o amor na faixa, aí eu bebo mais Chego na vaquejada, tô bebendo, tô bebendo Em cima do cavalo, tô bebendo, tô bebendo Mulherada do lado, tô bebendo, tô bebendo E se eu derrubo o amor na faixa, aí eu bebo mais É o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta E mulher vaqueja de pioca, é o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta E mulher vaqueja de pioca, é o que o vaqueiro quer, é o que o vaqueiro gosta Bora chamar a boca Composição minha menina, vem assim ó Fiz de tudo por você, você não valorizou, só me enganou e brincou, e machucou meu coração Já me declarei de várias formas, mas não aguentou, já encontrei alguém, que me deu valor Recebi uma ligação, era você me pedindo desculpas, dizendo que se enganou, foi o que eu sou, seu amor Se arrependeu né, agora vem atrás, tá com saudades né, veio me pedir desculpas Você que quis entrar de amar, agora vai ser minha vez, vou te fazer passar o que eu passei Se arrependeu né, agora vem atrás, tá com saudades né, veio me pedir desculpas Você que quis entrar de amar, agora vai ser minha vez, vou te fazer passar o que eu passei Fiz de tudo por você, você não valorizou, só me enganou e brincou, e machucou meu coração Já me declarei de várias formas, mas não aguentou, já encontrei alguém, que me deu valor Recebi uma ligação, era você me pedir desculpas, dizendo que se enganou, foi o que eu sou, seu amor Se arrependeu né, agora vem atrás, tá com saudades né, veio me pedir desculpas Você que quis entrar de amar, agora vai ser minha vez, vou te fazer passar o que eu passei Se arrependeu né, agora vem atrás, tá com saudades né, veio me pedir desculpas Você que quis entrar de amar, agora vai ser minha vez, vou te fazer passar o que eu passei Alô João meu parceiro João Levinho Alô João Levinho Alô João Levinho Eita menino, sucesso Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Mas eu tenho um rochinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Mas eu tenho um rochinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Olha a pisar, olha o suíço A pressão é pra tocar a parede Eita menina, olha o suíço Mas ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Me deixou respirar um pouco Mas ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Me deixou respirar um pouco Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou E rebolou gostoso e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou E rebolou gostoso E quicou e gostou E rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou E quicou e gostou E rebolou gostoso e me chamou de amor E quicou 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 e me chamou de amor Se quer mais de novo, eu falei calma amor, espera por favor Me deixou respirar um pouco, mas ela sentou e gostou E que goi gostou, e revolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e que goi gostou E revolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e que goi gostou E revolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e que goi gostou E revolou gostoso e me chamou de amor Composição do meu mano já descarrado, meu Essa é pra tu amor, meu Conta de arrependimento Lave mais que molha o balcão aqui no ar A bebida é o controle Já o brinco perdeu o sentido de viver E agora quer morrer, morrer agrado Me lembro dos momentos que passamos juntos Eu e você foi maravilhoso A cara agora me penso em você Nesse sessão de amor que vivemos juntos Eu vacilei muito Alô amor, vamos voltar Senão eu vou viver de barriga Sou frio de amor e morro na gachaça Olha meu soninho É pra tu a tua paredão Eu tô já Ei Vem te citar com você Eu tô já repitindo Lave mais que molha o balcão aqui no ar A bebida é o controle De alguém que perdeu o sentido de viver E agora quer morrer, morrer agrado Me lembro dos momentos que passamos juntos Eu e você foi maravilhoso A cara agora me penso em você Nesse sessão de amor que vivemos juntos Eu vacilei muito E quero me descartar Tô com o selo e toma a mão Olhando nossas fotos Com a turma vendo eu choro E agora eu vou lutar Alô amor, vamos voltar Não deixa a nossa história acabar Lá do orgulho e vem lá do meu mar Alô amor, vamos voltar Alô amor, vamos voltar Alô amor, vamos voltar Se não eu vou viver de barriga Se não eu vou viver de barriga Só fico de amor por uma cachaça Com o poliçado e meu mano Já descarrar Pra apaixonar os corações Eita menino, tá querendo amor Tá querendo amor Tá querendo amor Então vem cá que eu te dou Joga no friseiro Composição de meu manchado e feio Ei, passa um riqueiro diferente Tava em casa de traído Deitado no sofá Pulou e me puxou o cabelo Começou a beijar e me rodeia Abraçava, cheirava de tesão E me levou no quarto Me jogou no colchão Tava em casa de traído Deitado no sofá Pulou e me puxou o cabelo Começou a beijar e me rodeia Abraçava, cheirava de tesão E me levou pro quarto Me jogou no colchão E tá querendo amor E tá querendo amor E tá querendo amor Então vem cá que eu te dou E tá querendo amor E tá querendo amor E tá querendo amor Então vem cá que eu te dou Tava em casa de saída, deitado no sofá, pulou e me puxou o cabelo Começou a beijar ele, gordinha, abraçava, cheirava de tesão E me levou pro barco, me jogou no paixão Tava em casa de saída, deitado no sofá, pulou e me puxou o cabelo Começou a beijar ele, gordinha, abraçava, cheirava de tesão E me levou pro barco, me jogou no paixão E tá querendo amor, e tá querendo amor, então me dá que eu te dou E tá querendo amor, e tá querendo amor, então me dá que eu te dou E tá querendo amor, e tá querendo amor, então me dá que eu te dou E tá querendo amor, e tá querendo amor, então me dá que eu te dou Legenda por Sônia Ruberti